Você abre as redes sociais, hoje em dia, e se depara com, no mínimo, umas três polêmicas. O que tal famoso fez, o que tal pessoa falou, o problema que surgiu, e que todo mundo agora está discutindo sem fazer nada sobre. Hoje, o que querem é discutir, opinar, reclamar, mas fazer algo? Isso não. Não querem mudar, querem apenas que aquilo desapareça em um passe de mágica. A pessoa é a favor que algo seja feito. No entanto, quem diz que ela faz? No fim, o mundo se resume a isso atualmente. E é por essa questão que você não deve se importar a mais. Não entre em discussões sobre polêmicas, não opine desnecessariamente. Por favor, se algo te incomoda, então faça algo a respeito, ao invés de só reclamar. Porque no fim, nada muda sem uma boa atitude, nada se transforma sem a reação e o experimento. Se você não reagir, se você não experimentar e testar as suas ideias, então estará sempre sendo empurrado por esse lixo moderno. Até porque você não tem nada a ver com o fato que tal famoso fez. Você não tem nada a ver com o assunto do momento no Twitter. Você não tem nada a ver com os problemas alheios. Tudo que importa no final das contas são seus problemas, a sua consciência e o seu trabalho. Mais nada. E claro que deve ajudar, claro que pode fazer algo pelo outro. Porém, antes, faça por você. Se quer mudar o mundo, então primeiro garanto o seu espaço e o poder suficiente para realmente mudar algo. Inclusive, se todos fizessem isso, se todos cumprissem as suas devidas funções, o mundo estaria com toda certeza de uma forma melhor. Mas, estão aí, opinando à toa, reclamando sem necessidade, discutindo coisas que certamente não mudarão em nada. Sendo assim, livre-se logo desse excesso e desse lixo. Livre-se dessas discussões e problemas modernos. Você não precisa ter uma opinião, apenas uma atitude. Você não precisa que os outros concordem contigo. Você apenas deve estar certo e fazer o melhor possível para não depender de ninguém. Porque se ficar aí como os outros, consumindo cada vez mais o exagero, no fim, nem a sua vida será importante.